Casa cheia, queima de fogos, grandes lances, disputa de shurout. Foi emoção do início ao fim. O favorito Mundo do Gelo enfrentou o novato Melhores Futebol e Resenha. E com um jogo desse nível, foi justo os jogadores entrarem em campo com a música da Liga dos Campeões. Não era um jogo qualquer, amigo. Era a final da primeira Copa Rio de Futset no Parque Madureira. E até o gestor do parque, Claudio Cassetti, fez questão de estar presente. Só que o tipo de competição é importante, porque agrega na região, agrega as pessoas. Foi um campeonato onde nós tivemos um recorde de público em competição. Eu acho que só vem a contribuir para trazer cada vez mais pessoas para conhecer o parque, que é o parque do povo e das pessoas. E não tinha lugar melhor para o Mundo do Gelo jogar. Time da região, conhecido por seus inúmeros títulos e por ter jogadores profissionais de Futset no Elhão. A equipe parecia bem tranquila. E o capitão Fábio Tenório fazia questão de deixar isso claro. É um jogo difícil, né? As duas equipes chegaram aqui na final por mérito. Só que a nossa equipe está preparada, a gente não vai mudar nada do que a gente vem jogando, manter o mesmo ritmo. Para cada um dar o seu melhor e entregar nas mãos de Deus que o resultado vai vir. Mas o vice-artilheiro da competição, Yuri Bruno, não queria saber de modéstia. A gente vai para cima deles. Eles têm que respeitar a gente. Vice-artilheiro, porque Valdir Júnior do Elh Brito marcou duas vezes na disputa de terceiro. Mas Yuri não parecia preocupado. Nada, se ele levar a artilharia e eu for campeão, tá tranquilo. Era o título. E se fizesse gol, já tinha para quem dedicar. O time mesmo, o time mesmo, o papel que vem se dedicando aí para a gente aí, para o time mesmo, para a nossa diretoria. E ele guardou. E foi um golaço. Não só guardou, como foi muito bem no jogo, poderia ter feito mais. Só que parou no goleirão Lourival. O arqueiro do mundo do gelo foi um dos destaques de sua equipe. Fechando o gol quando a bola passava pela sua defesa. Além dele, o zagueiro Paulo, mais conhecido como Caroço, fez muito bem a ligação entre a defesa e o ataque. Além de deixar um golzinho. E o time como um todo foi muito bem, trocando passes o jogo todo e mantendo a posse de bola na maior parte do tempo. Só que o nome do jogo foi o goleiro do melhores mineiro. Defesas incríveis durante toda a partida, sangue frio na hora do shootout e a estrela brilhando forte. O goleiro tem motivos de sobra para comemorar. Ainda teve mais três grandes nomes na partida. Douglas da Cunha, que participou da maioria dos lances de ataque da equipe e ainda ajudou bastante na defesa. No camisa 3, Paulo Ricardo, que destruiu inúmeras jogadas dando segurança para a equipe lá atrás. Juntamente com Leandro Sancler, outro bom desarmador na partida e autor de um dos gols da equipe. Apesar dos bons valores defensivos, o melhores passou sufoco no primeiro tempo. Mesmo começando muito bem numa tabela de Yuri e Douglas logo no primeiro minuto. Aos três, Rodrigo Guerra deixou Douglas de cara e o Lourival abafou. João Lennon respondeu no minuto seguinte. Numa falha de Gustavo Brejeira, por pouco Douglas não abre o placar no lance seguinte. Luiz Carlos arriscou de fora aos cinco. E um minuto depois, Carosso botava Mineiro para fazer sua primeira grande defesa. Na batida do escanteio, ele mais uma vez levou perigo ao gol do melhores. William de Jesus fez boa jogada aos sete. E aos oito, João Lennon bateu falta com veneno e quase surpreendeu Mineiro. No rebote, Gustavo ia marcando, mas a bola bateu no Capita Fábio e foi tranquila para as mãos de Mineiro. A sorte estava do lado do melhores. Mineiro savaria mais uma vez após o chute de Igor Brum. E no rebote, Carosso ajeitou para Zé Renato cabecear para fora aos 14 minutos. Yuri faria belo desarme a 16, mas acabou se precipitando no chute. No minuto seguinte, foi a vez de Douglas antecipar o passe e deixar Yuri de cara. Mas Lourival fez excelente defesa. E o ditado mais certo do futebol é sempre falado nas matérias do Seagol. Quem não faz, leva. E aos 19, Gustavo puxou o contra-ataque. E numa troca de passes rápida, André Luiz cruzou na medida para Carosso abrir o placar. Mas aos 20, ele mesmo quase entrega o ouro na frente da área. Serginho bateu por cima. Se a dia de clichê, vamos para mais um. O jogo só acaba quando termina. E aos 25, Yuri fez bela tabela com Guerra e foi muito feliz no chute. Mas golaço e estava tudo empatado de novo. Está um jogo equilibrado, a gente está marcando ali no meio da quadra, esperando a oportunidade do contra-ataque. Tomamos um gol ali no lance que eu acho que foi falta para a gente, o Yuri não deu. Agora é pouco para marcar mais certo agora no segundo tempo e tentar fazer o gol da vitória. E o gol no último segundo não agradou o Carosso. São duas grandes equipes e é um jogo de final. No final a gente tem que ter bastante atenção, porque um detalhe define a partida. Ele também falou sobre o gol. Fizemos uma boa trama ali, a bola foi para o nosso lado esquerdo e eu consegui acompanhar a jogada para o outro lado para chegar no segundo pau. Dedicar esse golzinho a alguém? Minha esposa e meu filho estão assistindo. Fala o nome deles aí. Vitor Hugo e Tatiana, um beijão, amo vocês. No segundo tempo. Ter paciência, trabalhar bastante a bola para poder atacar com certeza para finalizar no gol. É, mas no gol do outro lado estava esse cara aí. E ele fez até dedicatória pela boa atuação até ali. A minha família, pela minha criação, pela minha avó que hoje em dia não está presente na minha vida e muitas pessoas que estão aqui presentes, eu dedico tudo a eles. Eles e essa companhia que tem aqui, que é meus companheiros, eu dedico tudo a eles. E no que dependesse de Lourival, Mineiro teria que trabalhar mais no segundo tempo. A gente teve que ter mais posse, só que no último passe a gente, mas nós não finalizamos, entendeu? Falta essa finalização, eles chegaram duas oportunidades boas, o meu tirei, mas a outra foi o gol. Então a gente só tem que acertar isso para o segundo tempo, essa marcação de meio e finalizar mais. Mas não foi isso que aconteceu. E o Melhores foi bem superior na segunda etapa. Só que ainda assim o Mundo de Gelo poderia ter levado o título em lances isolados. Mas o destino tinha um enredo mais interessante para a partida e começou com o Yuri arriscando de fora aos três. Com uma tabela mal feita entre Serginho e Luiz, Fábio Tenório deixou o João Leno em boas condições de finalizar aos cinco. Não deu nem tempo de virar o relógio e o Melhores respondia numa tabela muito rápida. Luiz deixou Serginho de cara e chutou em cima de Lourival. A jogada seguiu e Paulo Ricardo arriscou de longe para mais uma defesa do goleiro. Aos seis, Yuri perderia sua melhor chance no jogo depois do passe de Douglas. No minuto seguinte, Leno errou o passe e Serginho puxou o contra-ataque, forçando Lourival a brilhar mais uma vez. Aos oito, Yuri e Serginho fizeram uma boa jogada, mas Lourival abafou bem novamente. No excelente desarme de Luiz Carlos, João Leno poderia ter desempatado, mas Paulo Ricardo desarmou mais uma vez aos nove. É, mas o que vale para um, vale para outro. E se não fez como pôde, não pode reclamar. E depois do desarme de Yuri, Leandro Sanglé foi levando e na bola mais fácil para Lourival defender, o goleiro falhou. Era a virada do melhores aos onze. E por muito pouco, Yuri não amplia três minutos depois. Mas como já foi dito, o destino preparou um enredo especial, e Cadu brilhou no passe de Luiz Paulo aos quinze. Ó, e pode dar pelo menos trinta por cento do gol para Carosso, que tirou dois jogadores da marcação para abrir o espaço para o passe. Ainda aos quinze, Thiago Lessa fez linda jogada e na hora de finalizar o passe de Douglas, deixou passar para Yuri, que estava longe do lance. E mesmo com todo o domínio no segundo tempo, tudo quase foi por água abaixo nesse chute de Cadu. Seria um golaço. Não parou por aí, e aos dezenove foi o mineiro que brilhou no chute de Igor Brum. Aos vinte e quatro, Leandro chutou falta para fora, e no último lance do jogo ele furou a bola do título. E na continuação da jogada, Cadu pegou mal na bola, ficou tudo para a decisão de Churaco. Foram quatorze batidas, então vamos rápido para não cansar. Thiago Lessa fez o dele, e o Diogo Luiz também. Leandro Sinclair deixou o dele, e o Zé Renato bateu para fora. Se Yuri fizesse, acabava, mas não acabou. Bruno Maia tinha que fazer, mas olha a cara de preocupação. Guardou. Douglas foi para a batida, e parou em Lourival. E o título estava nos pés de Cadu. Mineiro brilhou mais uma vez. Guerra chutou para fora. Anderson chutou em cima de Mineiro a chance do título. Lourival salvou mais uma vez, agora o chute de Luiz Fernandes. Igor Brum para o título e... No travessão. Leandro Henrique botou melhores na frente de novo. E André Luiz foi para a cobrança. Mineiro defendeu o churaco e saiu para comemorar. E o treinador estava com a garganta coçando. A semana toda, nós escutamos que o time deles era os melhores. Entendeu? Porque eles já ganharam vários títulos. Mas nós incorporamos isso. Isso aí foi uma coisa que fortificou o nosso time. De tal maneira que nós armamos o time marcando do meio e do campo para trás e saindo contra-ataque. E conseguimos o nosso objetivo, que foi o título. Quero agradecer a torcida que era pequena, mas que apoiou todos nós aqui. E muito obrigado. Até o próximo campeonato. E eles paparam tudo. Além do título, a artilharia ficou com o Yuri após empatar em 10 gols com o Baldi Jr. Bebeto entregou o prêmio de melhor jogador da competição para Douglas. E Josiel entregou o de melhor goleiro para Mineiro. O treinador parabenizou o jogador e aproveitou para alfinetar mais um pouquinho. Não foi só hoje não. A prova disso é que ele foi o goleiro menos vazado do campeonato. Ou seja, além do título, tivemos o artilheiro do campeonato e o goleiro menos vazado do campeonato. Então, ao contrário do que muito foi falado, os melhores não eram eles. Os melhores são por nós. O terceiro lugar ficou com só cachaça. Leandro Henrique e Bruno Martins foram receber o troféu de campeão do patrocinador Master PH Joia. Campeão, porra! Melhores futebol e resenha primeiro campeão da Copa Rio do Parque Madureiro. Só não pode esquecer do prêmio indiano. O dinheiro é meu! O dinheiro é meu! O dinheiro é meu! O organizador da competição, Fabrício Félix, estava muito feliz com o resultado do trabalho. O objetivo foi sim, né? Alcançado. Foi um imenso prazer fazer essa competição aí. Foram 24 times. Decorreu de dois meses aí de campeonato. Não teve nenhum jogador machucado, graças a Deus. Isso é o mais importante. Não tivemos nenhum problema de briga, de tumulto. Isso também é muito importante. Ponto positivo pra competição. Entendeu? E em breve, em junho, estarão me fazendo outra aí aqui no Parque Madureira. Com premiação pro primeiro lugar de 7 mil reais. Segundo lugar 3 mil reais. E primeiro lugar e terceiro lugar mil reais. Além de troféu e medalha pra todas as equipes. Melhor goleiro, artilheiro e melhor jogador da competição. E não podia deixar de falar dos patrocinadores. Quero agradecer aí a Aqui Doces, tá? A loja de doces do Mercadão de Madureira, do Deis. Colocou o time dele aí também, Flasheco. Quero agradecer aí a Nextel, que apoiou a gente aí também no campeonato. Agradecer a Brisa Esporte aí, a empresa de matéria esportiva que aí todos conhecem. Tá no meio de matéria esportiva aí, mais da metade das equipes aí. Tava usando um uniforme de excelente qualidade. E agradecer principalmente nosso TH Joias, que é nosso patrocinador máster na competição. Que ajudou nos troféus, ajudou em muita coisa aqui na competição. Obrigado a todos aí. Conto com todos vocês aí na próxima competição. São 40 times que eu quero colocar aqui no Parque Madureira. Se gol, o melhor do esporte amador está aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho